Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Que vacilo, Lenicílio. Tem A, tem A. Bora, bora, bora. Tem A onde? Tem A, que eu vi correndo. Sai varando tudo aí, pra garantir. Tá aí, ó. Tô plantando já. Tá ali, ó. Nossa, olha a balinha. Vai, vai. Olha a bala de AK que eu tomei do cara, fi. Vai. Porra. Tá lascado mesmo. Fudeu agora, fi. Tá aí fora aí, tá aí fora aí, ó. Tem um aí. É AK. Ele que me matou, vinga a minha morte. Tô vendo é ninguém nessa merda aqui. Esse personagem, isso é pra nada não? Boa, o outro aí, ó. Tá aí fora também. Eita. É vará, que é vará, que é vará? Hein, cachorro, vem. Hein, cachorro, vem vará. Vara. Mano, eu tomei uma bala só pra esse cara no meio, velho. Muito lixo, dá porra. Ai, moleque, lixo, ó. Já começa com essa merda. Ai, vai, 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 vai. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, véi. Clica da WN, caralho. Olha. Olha, coelhinho, olha o coelhinho. O nome do nick do cara. Coelhinho ficou pistola, moleque. Eita porra, M14 aqui, filho. Corre. Então vem. Vem, seu piado. Tá bem aí. Tem, M14? Eu vou dar uma cara aí não, filho. M14, é. Eu tô aqui só esperando. Peguei um. Cadê o cara lá? Pegou o do A? Pegou o do A? O coelho tá aqui fora. Me ajuda. Ai, 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 ai. Nossa, matei. Coelhinho, coelhinho. Pega o coelhinho, pega o coelhinho. Pega, pega, pega. Mano. Pega ele, 52 de vida. Bota que ele fica puta. Ih, coelhinho. Eita, coelhinho. Pega, vou ver, vou ver. Vou ver, vou ver. Podre. Bora. Bora rampa, bora rampa. Vamos rampa, vamos rampa. Ô putaria. Os caras tão putos. E também é notícia. Os youtubers lixos. Jogando de VIP. Ih, os caras tudo pistola, moleque. Tem lá, ó. Galpão. Não sei como é o nome não, né? Ele vai tá aqui, o coelhinho. Ele vai tá aqui. Cadê o coelhinho, coelhinho? Chega atirando, moleque. Chega atirando, tá? Tá aqui, ó. Eita. Como assim, velho? Flash veio de onde? Tá, tem dois. Tem dois. Ai! Filha da puta! Que que isso? Que que isso? Que jogo bugado? Lino do céu! Lino do céu! As balas lá acertou, velho! Que porra foi essa, ó? 3K, 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 3K! Ai, tomei. Tomei pro coelhinho, caralho, velho. Que porra foi essa, velho? Não vi, não. Caralho, você vai ver, hein, mano. Você vai ver no vídeo essa porra. A bala não acertava, mano. Que que isso, cara? Eita, porra. Nossa, que bagulho feio, velho. Como assim, cara? Eu vou colocar no começo do vídeo isso. Pelo amor de Deus, que que é aquilo, velho? Se inscreva, mano. Ô, coelhinho, coelhinho. Coelhinho engrossa no pescoço. Tá puto. W-A-G-L. Tá de brincadeira. Aí, ó. W-A-G-L. De defusar. É, de defusar. De objetivo. Esses caras é tudo fraco. Nós, mas é, velho. Mas de novo, beijo. De novo, beijo. Os caras vão morrer atrás da vez da esboa. Então, opa, opa. Tá aqui. Ó, ó, ó. Tá aí, tá aí. Opa. Foi base, foi base. Eita, porra. Nem vi, moleque. Nem vi. Dei só aquele tec padrão ali. E foi só na cabeça, tchau. Ah, o cara papo. Ah, é o cara aqui. Tume. O coelhinho já morreu também. Pô, esse é o doar. Ó, esse daí tá revoltado. Tá puto. Tá revoltes. Caralho, velho. Tem o que carregar nas costas. Vai se fuder. Tem que ir aqui. Eita, porra. Tomei uma bala agora desse cara, viu? Praço. Praça, praça, praça. Tá indo porta, tá indo porta. Corre, corre. Pega a costa. Ó, o cara errou o tiro. Ora, lixo. De ciborgue se escondendo. Aê, moleque. Besourinho carregando. Besourinho tá calmo. Tem que se esconder, né? Por que eu ruxar esse meia aí? O que que tá? Bora, bora, bora mesmo. Ixi, smokei, ó. Na mal, o smoke volta. Nada, nada, não. Vamos entrar lá no meio, lá mesmo. Bora, bora, bora. Pode voltar não, viu? Tem que meter a cara. Vou voltar não, moleque. Opa. Eita, papou. Falou nada. Ninguém. Ó lá, ó. É aí do lado aí, ó. Opa, coelhinho. É porra, de novo, véi. Tá papando demais, tá não? Dois bases, dois bases, dois bases. Dois bases, dois bases. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Deu a cara, deu a cara. Deu a cara. Ô, ô, ô. Que isso? GG, o cara botou. Não deixou nem eu colocar, velho. Aí, ó. Prata seis como, cuzão, vai? Os caras tá puto, moleque. Galera, enche de like em favor desse vídeo, mano. Lembra que esse vídeo aqui é pra brincar, mano. Na moral, pra ver os caras puto, velho. É, galera. Relaxa aí, relaxa aí. Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra multi.